Presidente da Organização Popular Trabalhador Timorense, a mutua com a direção sectoral no membro mini-brigada concentrada Coelheta Lismutin Cooperativa Rectares Rua e a aldeia Tapo Sucumemo, su presidão maliana Vila, município Bobonaro. Presidente do PTT, Ivo Desejo Siqueira, informa, Lismutin importante rola parte da economia reinaram também emagou do consumo. Lismutin importante é a parte da economia. Lismutin importante é a parte da economia reinaram também emagou do consumo. O ralo-modo, no meio-dia, cala. Minima-brigada concentrada organiza o ralo-cooperativo. Lismutin importante é o país estrangeiro, Macadumina e Timor-Leste. Liliu é a cidade de Lili, Saifal é o centro comercial. Nós somos, Saifal, zona de investimento capitalista ou tendência para a sociedade mover para a classe rica ou não classe rica. Ivo realça-tão, loza-sira e a cidade de Lili, maioria importa ali e sucira eleor, tambane, Ivo alerta na fatimba povo atua proveita raibô curho de cura lhes. Itaneia econômica, lá ocea supermercado, a necessidade de Lili. Loza, na cuna e a cidade de Lili, me saca lhes o siraílio. Tambane, alerta para o Estado, alerta para o governo, alerta para a igreja, alerta para o povo mamberetom. Itaneia raibô curho, raibô curho, raibô curho, raibô curho, raibô curho, serve para cuidar lhes, imiteki cuidar lhes. Ida nebe mihalunatar, ida nebe mihalutos, ida nebe mihaquia canibá. Raibô curho, abandona, tamarai mafumuriz baita, raibô curha baita. Ida la bele garantia dita, osa minaniya, mina besi kato marang. Si mi grantia dita, osa minaniya, no sasangu siraílio. Mina kandu marang, no sasangu tutu kanto siraílio. Quando importasang, quando latama, itarasi que se, hamunu rasi que tenei esta. Iniciatiba diya kliu, usubai Estado, usubai goberno. Ietina idane, la bele promove dita, halutos ga halunatar, ba individual dita, cuileta individual dita. Si tenei Estado, tenei goberno. liliu, halupa, patisila nebe, kare agricultura. Obapurumombe de, natar zoniniya, to zoniniya, niya nesa, injustiça econômica. Tambapobu, mayoria, laya natar. Diya kliu, banatipir, mini-birgada concentrada, halunatar ga, halutos ga, hakiya kanimal, inclui kudaliz, forma grupo, forma equipa, yasukuno, yya aldea. Quato, consolida fayla, niya independencia econômica, idane, la bela abandona, la bela abandona, la bela abandona, la bela abandona, la bela for, la bela for, o sande, la bela tanili, baba, aharraili urdei. Rafael Coeleta Rotulis, presidente do PTT, estrutura setor regional, no sul-regional, o membro mini-brigada, Lalin Liss, nebecoeleta, teona, batau, iafate, em estoco, cooperativa Nian.